Olá amigos associados, meu nome é Eduardo Santa Fé, técnico responsável pelo DAT2000. Estarei fazendo hoje aqui a receita de esfirra aberta. Vamos aos ingredientes da massa. Farinha de trigo 100%, 1000 gramas, água 60%, 600 ml, açúcar 12%, 120 gramas, sal 1%, 10 gramas, óleo 10%, 100 ml, fermento seco, 2%, 40 gramas. Vamos colocar os ingredientes secos na maceira, primeiramente. E vamos bater por um minuto, só para que misture todos os ingredientes, em velocidade baixa. Agora vamos acrescentar a água e o óleo. Agora vamos bater aproximadamente 10 minutos, na velocidade média. Até obtermos uma massa lisa e seca. Agora que conseguimos uma massa lisa e seca, vamos desligar a maceira, retirar a massa e colocar em cima da mesa. Como vocês podem ver, a massa lisa e seca. Pronto para ser trabalhada. Agora vamos dividir a massa em pedaços de aproximadamente 50 gramas. Agora vamos bolear a massa. e reservá-la por uns 10 minutos de descanso. Vamos reservá-las coberto com plástico. Vamos aos ingredientes do recheio. Carne moída 100% 1000g Cebola picada 12% 120g Tomate picado sem semente 20% 240g Sal aproximadamente 3% 30g Pimenta do reino 0,5% 5g Salsa desidratada 0,5% 5g Podendo estar substituindo por salsa natural Suco de 2 limões médios Manteiga sem sal 10% 100g Caso você esteja utilizando uma carne mais gorda Por exemplo, a ponta de peito moída Você pode eliminar a manteiga Que não haverá alteração do sabor Vamos colocar todos os ingredientes numa vasilha E vamos misturar bem Agora vamos abrir as massinhas E ajeitá-las em uma assadeira lisa Com o auxílio do fubá O auxílio do fubá Que não haverá alteração do sabor Com o auxílio do fubá E ajeitá-las em uma assadeira E ajeitá-las em uma assadeira Sempre abrindo do meio para fora e deixando as bordinhas como se fosse uma pizza com borda recheada. Agora vamos rechear as esfirras. Estou recheando aproximadamente com 70 gramas de recheio. Agora vou levar ao forno tipo turbo a temperatura de 190 graus por 5 minutos. Podendo também usar o forno lastro com a temperatura de 220 graus por 5 minutos também. Aqui estão as esfirras terminadas e como vocês podem ver, vocês podem estar usando outros recheios de sua preferência. Muito obrigado e até a próxima!